Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta. Beneficiários do Bolsa Família já podem consultar o calendário de pagamentos para o ano que vem. Nós vamos conversar com o Paulo Odeorto, que tem essas informações para a gente. Oi, Jaime. Olha, o Bolsa Família é pago nos 10 últimos dias úteis de cada mês de forma escalonada. Por exemplo, em janeiro ele será pago entre os dias 18 e 31. O valor fica disponível para saque por 90 dias. Só nesse mês de dezembro, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário disponibilizou R$ 2,4 bilhões para 13,5 milhões de famílias de baixa renda de todo o país. Para saber exatamente o dia em que a pessoa pode sacar o benefício, ela deve observar o último dígito do número de identificação social, o NIS, que vem impresso no cartão. Esse número dá a referência do dia em que a pessoa pode sacar. Mas se ela quiser mais informações sobre que dia sacar o benefício, pode acessar calendário bolsafamília2017.org. Volto com você, Jaime. Paola, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E a prévia da inflação teve queda em dezembro e atingiu o menor patamar para o mês desde 1998. Maraquênope tem os detalhes. Segundo o IBGE, três dos nove grupos de produtos e serviços apresentaram queda na inflação. São eles habitação, artigos para o lar, alimentação e bebidas. O segmento que caiu mais foi o de alimentos e bebidas, que passou de 0,06% em novembro para 0,18% em dezembro. Ainda segundo o IBGE, os produtos que mais caíram foram feijão carioca, batata inglesa, tomate e o leite longa vida. Com essa prévia da inflação em dezembro de 0,19%, o índice de inflação no ano fica em 6,58%. De Brasília, Maraquênope. Jovens estudantes podem participar de um programa da Agência Espacial Brasileira. Alunos da Universidade de Brasília ajudaram a desenvolver um nanossatélite para pesquisas na órbita da Terra. Pedro Kaledi é engenheiro e participou, quando fazia mestrado na Universidade de Brasília, de um projeto da Agência Espacial Brasileira que incentiva a participação de jovens em pesquisas espaciais. Pedro garante que construir um satélite e acompanhar todo o processo fez a diferença na sua vida profissional. Ter a chance de poder conceber algo, construir esse algo, testar esse algo e depois essa coisa funcionar adequadamente no espaço, que no final das contas foi o que eu pude participar aqui, é impagável. Foi extremamente bom para a minha formação. Foram 100 alunos envolvidos e um ano e meio para desenvolver o Serpen Zoom, esse nanossatélite lançado em 2015, que passou seis meses em órbita, coletando dados e informações sobre o espaço. Esse projeto faz parte do Sistema Espacial para a realização de pesquisas e experimentos com nanossatélites da Agência Espacial Brasileira. A ideia inicial era desenvolver ações educacionais, mas o projeto cresceu e hoje tem outras aplicações. O programa Serpens tem esse caráter de permitir que as universidades com curso de engenharia aeroespacial no Brasil pratiquem uma missão completa, desde o desenho do satélite, a construção dele, o teste dele no laboratório de integração e teste do INPE, lá em São José dos Campos, o lançamento do satélite, o acompanhamento da missão e no final um relatório de tudo que foi feito. A aproximação dos jovens com a pesquisa científica espacial é muito importante para incentivar o setor. Isso é um procedimento que é feito no mundo inteiro, ou seja, há uma preocupação internacional em trazer o jovem para as carreiras científicas, da matemática, da física, das engenharias. E a gente entende que, como a área espacial tem todo esse apelo junto à juventude, Então a agência espacial tem um programa chamado AEB Escola, onde a gente consegue despertar o interesse das crianças já com 10, 8 anos de idade. Iniciativas da Rede Pública de Saúde que promovem um atendimento mais humanizado foram premiadas hoje pelo Ministério da Saúde aqui em Brasília. Um atendimento integral e mais acolhedor na Rede Pública de Saúde. Iniciativas inovadoras que assistem de maneira mais completa o paciente são realidade no SUS, como assistência prestada em comunidades indígenas às margens do Rio Madeira, na cidade de Borba, no Amazonas, de barco, numa unidade básica de saúde fluvial. Antes era mais somente para os ribeirinhos. E nós na equipe perguntávamos, por que não os indígenas? Por que o destratamento? Então nós fizemos a conscientização do trabalho, pedimos apoio, estendemos também o trabalho de prevenção dos nossos indígenas, que tem a etnia mura na parte mais acentuada, para que nós pudéssemos chegar até eles, porque o índice de mortandade infantil era muito elevado. O índice de crianças, mães, muito elevado. Experiências de atendimento humanizado, aplicadas no SUS e com bons resultados, como a unidade fluvial do Rio Madeira, foram selecionadas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, são nove iniciativas premiadas de seis estados e do Distrito Federal. A ideia é que elas sirvam de exemplo e inspiração para serem multiplicadas por todo o Brasil. O prêmio Humaniza SUS, entregue a projetos de todas as regiões do país, recebeu mais de 280 inscrições e as ações selecionadas foram registradas em vídeo. A Política Nacional de Humanização, há mais de dez anos, apoia ações que produzem mudanças e tornam os serviços de saúde mais acolhedores, com foco nas necessidades e nos direitos dos usuários. Alguns avanços nesse tempo são o direito ao acompanhante, o acolhimento com classificação de risco e a implementação de visitas abertas e ouvidorias nos hospitais. Estamos premiando aqui grandes processos que estão no dia a dia sendo entregues a cada cidadão, a cada usuário do sistema que bate a porta do Sistema Único de Saúde. O projeto, que integra o trabalho dos profissionais de saúde ao das doulas, que dão apoio físico e emocional a mulheres antes, durante e depois do parto, em um hospital de Sete Lagoas, Minas Gerais, também foi selecionado. Para a enfermeira Juliana, projetos como esse mostram que o atendimento humanizado é possível na rede pública de saúde. Eu vejo que uma iniciativa como essa do Ministério favorece com que outras iniciativas surjam. A gente espera realmente com esse documentário que outras experiências como essas possam ser aplicadas em outras maternidades, porque nós temos a experiência de ser muito bom para as mulheres que recebem esse tipo de atendimento. Nós ficamos por aqui, mas você já sabe, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do governo federal.